Música É a Lidileleco, e a gente volta com o nosso programa É a hora, sabe do que? Do nosso Talent Show! A bancada mais atrapalhada do Brasil E a gente vai receber já uma convidada no Talent Show Sofia Arantes, vem pra cá Desculpa Sofia, Abrantes Vem pra cá Sofia, cadê a nossa princesinha? Oi Sofia, tudo bem com você? Tudo jóia com você Sofia? Seja bem-vinda, deixa eu ver se o microfone está ligado Olha a produção entregou o microfone ligado Tudo bem com você? Toda assim azul, com preto, prateado De onde você vem Sofia? De Volta Redonda Volta Redonda, e no Talent Show você vai fazer o que? Cantar, dançar? Vou dançar Dançar? Que música que você vai dançar? Dona Maria Dona Maria, muito bem, então vamos lá então Maestro, é com você maestro A Sofia Abrantes O palco é todo seu Pode vir mais um aqui Tiago Brava Violão Uma Catuaba E o Jorge Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe, me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Só agora jogar É tu, Jorge, vá! Bora, Dona Maria Talent Show! Muito bem! Com a nossa princesa Sofia Abrantes Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria Aê! Muito bem! Gostei, viu? Olha só! Deu um show aqui a Sofia Você tem quantos anos, Sofia? Cinco Cinco aninhos! Muito bem! Sofia, você está participando do nosso Talent Show As nossas bancadas já estão ali E eles vão avaliar a sua dublagem Não, a sua interpretação na dança Combinado assim? Sim! Muito bem! Então é o seguinte, olha Sofia, eles vão acender uma daquelas lâmpadas Amarelo, verde, vermelho, azul Quem acender primeiro, fala Então você vai só observar qual a lâmpada que vai acender, tá bom? Tá Maravilha! Então, mão na cabeça Bancada Vamos lá, mão na cabeça Ó, 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 ó Apito Ó, ó, ó Já! Xiii! E agora? Qual que acendeu? Vermelho Vermelho! Perdeu! Perdeu, Luiz Pedro! Perdeu! Você falou que a criança não mente, né? Então, ó Tá vendo? Contra fatos não há argumento, né? Então, vamos lá Então, quem Ah, quem vai falar é o nosso amigo O nosso querido O nosso Formigão! Cri, 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 cri Deixa eu namorar a sua tia Diga, nem tem Você tem tia, não tem? Tem, tem tia Isso Muito bem, Formigão Seja bem-vindo, Formigão Obrigado Agradeço a todos aqui A você De participar do programa E avisando que a gente Trabalha na Rádio Cantadeira Muito bem Só 23 anos Aham E o nosso programa é de terça, quarta, sexta e sábado Da noite Às 10 horas Maravilha A Sofia E falando da bailarina aí Da Sofia Da Sofia Que dançou, né? Nota mil Eu dancei aqui também Uau! Muito bem Uma salva de palmas para a Sofia Obrigado Viu, Formigão? Mais uma vez aqui Marcando presença Silvano Do Plarisco É Silvano Você já viu caranguejo andando? Nunca viu caranguejo andando? Não Caranguejo ele anda para o lado Assim Muito bem Maestro, vamos lá O que você achou da nossa princesa Ela que dançou essa música Do Dona Maria Rapaz, ela é linda, né? E olha o look dela aí Toda azulzinha Eita, é mais barato, né? Muito bom Parabéns, tá Sofia? Nota mil, né? Nota cem Nota mil para você, tá bom? Não sei porquê Mas eu me identifico com azul Ó Nha, 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 vai 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 vencer na escadeira É assim que se faz Nha, 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 nha Nha, nha, nha Nha, 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 nha Ê, Arisque e Silvano Eu quero falar dos shows Do Arisque e Silvano A gente vai estar dia 14 Próximo Em Osasco Lá com o nosso amigo Elias Romão É, grande show lá Se Deus quiser Dia 14 Dia Em Osasco No centro de evento Portolosso, né? No dia No dia No dia 20 Estaremos na Freguesia do Ó Na Casa do Norte Costela Gaúcha No dia 20 Freguesia do Ó São Paulo Avenida Itaberaba 485 E no dia 21 Estaremos Na Casa de Cultura É Do Da Vila Guilherme Em São Paulo, tá bom? Tá faturando Arisque e Silvano E alguns convidados Com a gente lá Muito bem Tá faturando Cascalho Arisco Quem fala, quem fala, quem fala Eu É, você Beijo Eu tô onde, eu tô onde, eu tô onde Você tá em pé aí, ó Do lado do espelho do formigão e do Silvano Eu tô ao lado desse malo aqui O que que você achou da nossa princesa Sofia Abrantes? Rapaz, coisa mais linda do mundo, viu? Sofia, parabéns pra você, viu? Tá de parabéns Nota milhão pra você, tá? Viu? Nota milhão Quanto que é uma nota de um milhão, hein? Um milhão, um milhão pra você Nota milhão Você já viu essa nota milhão? Nunca Lindo, lindo, lindo Nota milhão Gostei Você nota de cem, né? É De dez reais, de vinte, né? Sim Por que que você não dá a nota de cem pra ela? Então, olha de cem, então Fica mais fácil Muito bem, Arisco Muito bem, muito bem, bem, bem Beleza Piada? A piada é a seguinte, rapaz A coleguinha, né? A coleguinha falou pro coleguinha de escola, né? Ou você tá com uma meia preta e uma vermelha É mesmo Engraçar que lá em casa tem um par igualzinho a esse Sim, outro par igualzinho a esse aqui lá em casa Pronto? É Vai, vai, vai Vai Vai, vem, vem, vem Olha a cara da Gabi Olha a cara da Gabi Olha a cara da Gabi Ela está Por mim Leleco, casa do Norte, Costela Gaúcha Alice com Silvana ao vivo, sabadão agora Sim E o endereço é muito fácil Avenida Itaberava Número 485 Freguesia do São Paulo, capital Muito bem Luiz Pedro Joga toalha nesse moço, Luiz Pedro Sofia Sofia Abrantes Sofia, você vê quanto eu sofro aqui, né? Eu sofro Sofro Olha o que ele faz com os cabelos Os cabelos, né? Sofia, nota mil pra você A brincadeira à parte Você é linda Parabéns, viu? Continue assim Essa roupa linda Quem fez foi a mamãe? Não 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 foi? Quem fez? Linda Mas tá linda É Foi de uma apresentação minha Olha só Foi de uma apresentação Por isso que eu já joguei a toalha Você já pensou se eu fosse dançar igual você? Tem sempre uma desculpa Todo dia é assim Se já não me ama É melhor que esqueça Joga a toalha e esqueça Esqueça Linda, Sofia Parabéns, viu? Leleco, rapidamente Dia 20 Dia 22 Vamos estar aí no Remédio Em Osasco Um grande show Bola Brasil Dia 22 Em Tapevi No sindicato de Tapevi Eu quero dar um grande abraço A toda a diretoria E você é o nosso convidado especial E todos de casa Os papais As criançadas Pra ir lá com a gente Fazer a festa Obrigado Maravilha Obrigado Luiz Obrigado bancada Traz aí pro DVD show Pra Sofia O DVD do Leleco Que segura pra você E esse troféu aqui Muito bem Deixa eu aproveitar Pra passar os contatos da Sofia 24981049020 24981049020 Né? Isso? Tá certinho, né? Uhum Muito bem Eu vou pra um rápido intervalo Quer aproveitar e mandar beijo pra alguém? Vou mandar beijo pra toda a minha família Beijo, família Eu vou pra um rápido intervalo Mas eu volto já Não sai da vida Dança mais um pouquinho pra gente Isso, vamos lá Até já Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais faz E o que ela mais faz